Aqui é o André do Sweetin Brasil, eu tô fazendo esse vídeo extra hoje aqui com o meu headset pra explicar porque que tá tendo tanto vídeo de Ceres Skylines no canal, tá certo? É o seguinte, eu ia colocar uns dois ou três vídeos do Ceres Skylines no canal e etc pra eu ter um tempinho de férias agora no começo do mês porque minhas aulas já começam agora no dia 7 de... 7 isso, 7 de janeiro, né? Então eu ia deixar alguns capítulos aí pra eu descansar um pouco e etc, relaxar porque eu tava precisando Porém, semana passada, na sexta-feira, da quinta pra sexta-feira, quer dizer, a minha namorada ficou bastante doente chegou a bater 39 e pouco de febre, a gente foi pro hospital de madrugada ainda porque ela não tava bem e a gente aparentemente não tinha nada lá, né? Só febre Então a gente voltou com remédio pra febre Aí na sexta-feira ela começou a ter dor de garganta, a gente foi lá de novo pra receber um remédio mais, vamos dizer assim, mais certeiro, né? Aí pegamos, vamos lá pegar um antibiótico e etc No sábado ela continuou com febre e hoje é domingo, né? Então assim, no sábado a gente não chegou a voltar, mas se a febre não melhorar a gente tem que voltar amanhã Hoje deu uma melhorada, ela não tá com febre, até por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo Então, como eu tô tendo que cuidar dela, eu não tô fazendo vídeo Eu fico, sei lá, tirando a temperatura dela e tudo Praticamente a cada uma hora Então é por isso que não tá tendo vídeo no canal, a não ser de Cities Skyline Porque eu já tinha feito a série inteira do Cities Skyline e já tem gravado Até 100 mil habitantes, né? Que era tipo o marco que eu botei pra eu fazer Até porque o último milestone, se eu não me engano, é até 100... Desculpa, não é cento e pouco, é 90 e pouco mil habitantes Então eu coloquei esse desafio, né? Então eu tô aqui pra explicando porque me deixou bastante chateado Porque tem muita gente dando dislike sem nem ver o vídeo A pessoa só entra e dá dislike pra mostrar que não está contente com o conteúdo Gente, você não precisa dar dislike Eu sei que vocês não querem gameplay Mas eu precisava de alguma coisa pra deixar no canal Enquanto eu tirasse um tempo de férias Basicamente é isso E o motivo de eu fazer isso é porque se eu não colocar nada no canal O YouTube sobe com as indicações Então eu tenho que toda hora deixar algum vídeo rolando E aí eu já tinha gravado toda a série do Cities Skyline Pra qualquer filler eu colocasse Basicamente é isso que tá acontecendo Minha namorada ficou doente Eu não tô conseguindo gravar vídeo Porque eu tô coisando nela Então é isso, galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu vou voltar lá pra ficar com ela Então eu só tô gravando esse vídeo aí rapidinho Pra explicar o porquê de Santos Cities Skylines Então é isso aí, galera Obrigado, até a próxima e falou Obrigado, até a próxima e falou